Bom dia, meu nome é Suzy Andrés Norieira, formada pela UFRJ, fiz mestrado e doutorado no curso de pós-graduação em doenças infecciosas parasitárias. Foi um curso extremamente produtivo. No primeiro ano, nós ficamos na enfermaria do pavilhão Carlos Chagas, sob orientação doutor Valver Vieira, doutor Nelson Pereira, doutor Paulo Lopes, excelentes infectologistas clínicos, e à tarde íamos para Manguinhos, onde tivemos aulas de virologia do doutor Herman, Chates Maia, de parasitologia com o Luiz Fernando, a parte de epidemiologia com o pessoal da ENSP, então foi excelente. Posteriormente, fiz um curso de epidemiologia clínica e medicina baseada em evidências no Canadá, que foi excelente, pois me ajudou muito na orientação de tese e também na parte do ensino de metodologia científica. Então, o curso me ajudou muito, abriu muito as minhas perspectivas em relação à pesquisa e, para mim, sempre eu achei, no meu caso, que através da prática clínica iam surgir questões, a partir delas, então, iria a pesquisa. A parte da pesquisa propriamente dita de área básica nunca me interessou. Enfim, eu sou muito grata a esse curso e a tudo aquilo que me proporcionou e com o que me proporcionou eu pude ajudar tanto os meus alunos quanto os meus pacientes. A Simone me pediu para falar sobre o programa de assistência gestante HIV positiva, que foi iniciado em 1995, porque eu estava atendendo no ambulatório de DIP ao lado de um residente. O residente bateu na porta e disse, eu estou com uma gestante HIV positiva, não muito deprimida, mas eu queria dar AZT porque saiu um trabalho mostrando que se der AZT, diminuir a transmissão vertical. Na hora, eu pensei, ah, então vamos dar, mas eu quero ver esse trabalho. Na realidade, então, foi um marco na prevenção do HIV, porque surgiu de um trabalho muito bem desenhado, multicêntrico, em que foi demonstrado que o uso do AZT durante a gestação, no parto e no pós-parto para o bebê, havia uma diminuição importante de 70% da transmissão vertical. Nós fomos conversar com o doutor Tomás, no materno infantil do EPMG, com a doutora Talita, da área de pediatria, e formamos, então, um grupo inicial com a psicóloga Fátima, a enfermeira Iraína Fernandes, que daria uma assistência em termos de sala de conversa antes do atendimento obstétrico, infectologista e depois a criança lá em cima na pediatria. E isso aí levou a uma diminuição importante da transmissão vertical, o trabalho sem nenhuma intervenção em torno de 30%, e só com a AZT conseguimos 4%, né? Isso foi levado a congressos. E depois, agora, com três drogas, quer dizer, com uma mais eficiente, a terapêutica, em relação à diminuição da carga viral, que é o maior determinante da transmissão, está a menos de 1%. Isso tanto aí em PPMG, quanto aqui em Petrópolis, que eu vim para cá em 2003. Então, esse trabalho, para ser feito, teria que ser treinado, tanto as maternidades quanto o pessoal da pediatria, e fizemos, então, além da parte da assistência médica, uma parte de ensino. E fomos, inclusive, da várias cidades do Brasil, com a ajuda do pediátrico e de Foundation, de um projeto que fizemos, e realmente foi muito bom na época. Então, a parte de assistência era eficiente, e a parte de ensino também ajudou muito. E, posteriormente, com a criação da coorte de gestantes de bebês, começaram a surgir, então, trabalhos de pesquisa sobre isso. E, atualmente, a pediatria é um dos sites de uma rede internacional de pesquisa em AIDS pediátrico, em transmissão vertical e de adolescente. No momento, atualmente, com a Beth Machado, com a Cristina Rofer, com a Thalita, Ricardo Hugo, enfim, com a coordenação da Conceição Sherman, que é da minha turma, faz um trabalho excelente de pesquisa. Então, o nosso objetivo inicial de assistência, que foi muito bom, não apenas para os bebês, mas com o tratamento das mães, elas continuaram vivas para tratar as suas crianças, e também a parte de ensino e, posteriormente, de pesquisa. Então, mostrando o objetivo básico da universidade. E, hoje em dia, os alunos de pós-graduação e de graduação passam também por esse programa de assistência integral à gestante de agraria positiva. Muito obrigada. Bem, eu sou Clêmax Santana, professor da Faculdade de Medicina, fui aluno do doutorado do JIP, minha orientadora era a professora Leila Fonseca, e, na época, os coordenadores eram a professora Leia Cura e a professora Maria José. E tenho, assim, a satisfação de atender a esse convite para falar do tema de hiberclose e infecções respiratórias agudas em pediatria. Comecei com essa imagem, que é uma imagem do Belisario Pena, num livro que ele publicou em 1923, no qual nós vemos algumas concepções da época, falando de epidemias e endemias. Então, aqui nós vemos, na última frase, as primeiras, as epidemias, atacam muitos e eliminam alguns indivíduos. As outras desvalorizam, extinguem lentamente todos os indivíduos, degradam a espécie, degeneram a raça e matam a nacionalidade. Então, isso reproduz aquela concepção da época dos higienistas e era o temor daquela época no início do século passado. Belisario Pena, como sabem, foi o grande infectologista brasileiro. Com relação às epidemias e grandes pandemias, nós sabemos que, no século passado, no século XX, a mais famosa, a mais mortífera, vamos dizer assim, foi a chamada gripe espanhola. Aqui nós vemos uma foto de um bonde, na época, cheio de cachorros, mostrando a elevada mortalidade que aquela pandemia causou. E, fazendo um retrospecto rápido das principais, nós vemos que, desde 1500, dos anos 1500, 1580, veio o primeiro relato de uma verdadeira epidemia de gripe no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Em 1780, há relato dessa zamparinda, que era uma gripe que veio de Portugal e se espalhou pelo Rio de Janeiro, causando também muitas mortes e causando um transtorno tremendo na vida do país, da cidade especificamente. Em 1918, tivemos, portanto, a gripe espanhola, cujo desenho já mostramos aqui, de grande mortalidade até hoje, muito lembrada. Em 1950, tivemos a primeira vacina contra a gripe, já desenvolvida. Em 1957, uma pandemia, a gripe asiática. Essa eu era criança, mas me lembro bem que foi uma gripe bastante assoladora aqui no Rio de Janeiro. Da mesma maneira, em 1968, outra grande pandemia, a gripe Hong Kong, que também causou bastante transtorno na vida. A gripe aviária, em 1998, que não chegou propriamente a causar muito problema no Brasil, a expectativa era maior do que verdadeiramente ocorreu. E agora, em 2020, a inesperada Covid-19 que estamos vivenciando nesses dias. Falando das infecções respiratórias na infância e a tuberculose na infância, nós temos o primeiro registro de uma epidemia, vamos dizer assim, com elevada mortalidade e com infecções respiratórias agudas. Em 1970, o Gula e Ritz, que eram dois técnicos da Organização Mundial da Saúde, fizeram um levantamento para situar o problema da tuberculose e o problema das infecções respiratórias agudas na infância do ponto de vista de mortalidade. Então, esses autores tiveram, vamos dizer assim, até uma certa surpresa, porque o propósito deles era avaliar a mortalidade por tuberculose no mundo. E identificaram que não. O problema ali realmente eram as infecções respiratórias agudas, era principalmente a pneumonia que fazia com que algumas áreas do mundo tivessem elevados níveis de mortalidade, como a gente vê aqui nesse mapa, alguns mais escuros, mais claros. Então, isso acometia países do hemisfério norte, países do hemisfério sul. Outros não se tinham informação, por isso é que eles estão em branco. Mas a verdade é que as infecções respiratórias agudas eram uma importante causa de mortalidade naquele momento, início da década de 70. Nós vemos aqui nesse desenho que a mortalidade de lactantes e crianças em relação a todas as mortes por infecções respiratórias agudas tinham esse perfil. Por exemplo, na Europa e na Oceania, uma elevada mortalidade em crianças pequenas, que depois vinha decaindo por volta dos 4 anos e assim até a adolescência. Na América, na Ásia e principalmente na África, nós vemos que essas infecções respiratórias agudas eram responsáveis por uma mortalidade extremamente elevada em crianças pequenas, até 4 anos de idade, e tendiam a decrescer a partir daí. Então, essa compreensão fez com que se instalasse uma preocupação mundial nesse sentido. E a Organização Mundial da Saúde, já no início da década de 80, montou um programa de infância, do qual nós participamos até na UFRJ, porque fomos sede de algumas pesquisas e de alguns estudos de demanda por infecções respiratórias agudas. Esses dois autores, Bolleritz, mostraram de uma forma evidente a importância das infecções respiratórias agudas do ponto de vista de mortalidade no mundo naquele momento. Então, esses são dados daquela época em que nós vemos que as infecções respiratórias agudas eram responsáveis por uma mortalidade de 9,6 por 100 mil, a influência de 5,4 por 100 mil, e as pneumonias, basicamente, 46 por 100 mil. Isso no Brasil, em alguns estados, chegava a números de 90 por 100 mil, 110 por 100 mil, em alguns estados pobres do Nordeste. E a tuberculose, também uma importante causa de mortalidade, tinha um perfil de mortalidade menor do que das infecções respiratórias agudas. Então, isso foi uma compreensão importante para que se programassem programas. O Ministério da Saúde se envolveu em vários desses programas, os chamados programas IRA, que depois viraram uma das ações de saúde do Ministério da Saúde. Eram cinco ações de saúde, e uma delas é o tratamento e controle das infecções respiratórias agudas. O elemento principal dessas infecções respiratórias agudas é, evidentemente, a pneumonia. E após 40 anos, ou seja, 2013, nós vemos que esse gráfico se assemelha bastante ao que foi mostrado. Isso é um trabalho em que nós vemos aqui óbitos por diarreia e pneumonia em crianças de 0 a 4 anos. Não é isso? Então, nós percebemos que ainda esse perfil de elevada mortalidade nos primeiros dois anos de vida, primeiro ano, primeiros dois anos, se mantém. Apesar de todos os esforços feitos, principalmente para controlar a diarreia, que hoje é uma doença controlada com uma tecnologia simples, que é o sono caseiro, por exemplo. Mas a pneumonia não, a pneumonia exige uma tecnologia diferente, porque precisa de antibiótico, muitas vezes precisa da atenção secundária, da atenção terciária, chegando muitas vezes até o nível de CTI. Mas os pontos práticos que se conhecem hoje, já em 2012 e diante, é que a pneumonia adquirida na comunidade permanece como uma causa importante de mobilidade e mortalidade, tanto nos países desenvolvidos como no desenvolvimento. Novas técnicas que foram desenvolvidas até então ajudaram a conhecer melhor esse quantitativo, essa magnitude do problema das pneumonia, principalmente. As viroses continuam sendo uma causa importante, as bactérias, as mais importantes seriam os teptococcus pneumonia, e a noção prática que, na ausência de isolamento de uma pneumonia, você deve tratar com a noxicilina, porque possivelmente é uma infecção bacteriana. Então, isso persiste. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, da década de 80 até o presente, todo o desenvolvimento das ações de ira, percebemos que ainda é um problema, vamos dizer, candente, que leva a uma epidemiologia muito complicada, como nós estamos vendo aqui, como essas ruas se parecem com as anteriores. Hoje em dia, diante da Covid-19, nós sabemos que os quadros respiratórios na infância não são frequentes, não são comuns. Esse artigo, por exemplo, do grupo italiano, faz essa pergunta. As crianças vão revelar o seu segredo? Qual é o... Por que nós tivemos uma ocorrência menor de casos respiratórios na Covid esse ano em crianças? Aqui estão... Uma das explicações, que seria o fato de que na infância há um componente maior, uma participação maior da ECA2 e, além disso, a imunidade da criança seria treinada em função de infecções prévias que ela já teve. Então, isso seria uma explicação que diferencia da situação em adultos, em que nós vemos que há níveis menores de ECA2 e, além de alterações de linfócitos e de citocinas, o que justifica que os adultos tenham sido algo preferencial dos quadros respiratórios, das pneumonia graves, por Covid-19. Por outro lado, também não podemos esquecer que crianças têm a possibilidade também de desenvolver um processo inflamatório que é conhecido como a síndrome multissistêmica inflamatória, que acomete vários órgãos e que, frequentemente, é um processo que vai ocorrer após o Covid. Ou seja, depois que há a fase da doença instalada, alguns dias após, alguns pacientes podem ter essa síndrome inflamatória. Felizmente, a ocorrência desses casos é rara ainda na infância ou, pelo menos, pouco frequente na infância. A tuberculose, por sua vez, é uma doença que tem uma história muito rica. Nós sabemos que a peste branca, como era conhecida a tuberculose no século XVII, século XVIII, teve uma importância muito grande e que, em 1750, na Europa, as taxas de tuberculose chegavam a 200 a 400 óbitos por 100 mil pessoas. Se a gente comparar com os dados de hoje, do Brasil, por exemplo, em que nós temos uma média de 4, 5 ou 100 mil, nós vemos a grandeza, a magnitude do problema na Europa naquela época. No século XVIII, aqui houve uma mudança muito grande na sociedade em que nós percebemos que os trabalhadores passaram a trabalhar em condições muito insalubres e ocorreu o êxodo rural, eles passaram a se deslocar para as cidades, as cidades ficaram mais populosas, tudo isso em função da revolução industrial que nasceu na Inglaterra e que gerou, evidentemente, uma desorganização do sistema social de então, em que os pacientes para os indivíduos passaram a andar mais confinados, a viver mais confinados em cidades, aumentou o índice de pobreza e hoje a gente conhece como as cidades incharam, como nós temos uma periferia bastante problemática em todos os aspectos e a tuberculose, evidentemente, encontra um pano de fumo adequado para essa situação tão drástica. e a tuberculose então começou no século XVIII a ser um problema mundial. No Brasil, nós sabemos que esse problema persiste, o Brasil é um país considerado de alta carga de tuberculose pela União Federal da Saúde e nessa fala de um dos coordenadores, o Dr. Draulio Barreira, que hoje está em Genebra, ele levantava essa questão de que a epidemia da tuberculose, principalmente no Brasil, na década de 2010 e em diante, é uma epidemia concentrada, ou seja, ela passou a ser especialmente uma doença que afeta as populações mais vulneráveis, como a população de rua, a população privada de liberdade, em indos suprimidos e assim por diante. Então, isso foi uma compreensão de que tem que se agir na tuberculose, mas dando um destaque especial para áreas carentes. Hoje, se sabe que os chamados determinantes sociais da tuberculose são elementos que têm que ser valorizados. Ali é que a gente vai encontrar a doença e é evidente que as ações de saúde têm que se dirigir para essas populações. Uma visão geral de um artigo antigo da mortalidade por tuberculose nesse período longo de 1860 até 1954 mostrava, como vocês veem aqui no início, dos primeiros anos, uma curva que era considerada uma curva recorrente, principalmente das questões sociais, que em alguns lugares tendiam a melhorar, alguns no Rio de Janeiro, que era o antigo Distrito Federal, o saneamento básico em algumas áreas, a área encanada, alguns progressos que houve na sociedade naquele momento, com a chegada, principalmente, de D. João VI, com a corte real e tudo isso, e depois algumas descobertas importantes aqui, a descoberta do bacilo, a descoberta da BCG, que ainda se mantinha uma curva descendente até que, com a entrada dos medicamentos anti-tuberculose, que foram inicialmente a estreptomicila domicílio em 1944 e a isoniazida pouco depois, no início da década de 50, se percebe um descenso mais nítido. Então, aqui a gente vê que, de fato, a introdução da terapêutica para a tuberculose causou um impacto epidemiológico muito importante. Até então, temos que lembrar que nesse período todo não existia nenhuma medicação para a tuberculose. Era a doença apenas que se esperava que a imunidade natural agisse, o indivíduo ficava em sanatórios, ficava em lugares que ele pudesse repousar, se alimentar e esperava-se que ali ele fosse dar conta da doença. Mais recentemente, evidentemente, na década de 60, esse estudo é muito interessante porque mostrou duas epidemias de tuberculose aqui no Brasil. Foram ambas em São Paulo, em duas cidades no município de São Paulo, em uma creche, em que esse autor, Roberto Broglio, fez um relato muito interessante mostrando a situação dos adversários, os dormitórios, onde as crianças ficavam, aqui o pátio onde elas se alimentavam e brincavam e fez o relato desse aumento de número de casos. Isso pode se considerar como epidemia de pequeno número de casos. Alguns chamam de microepidemia, mas, na verdade, uma epidemia com pequeno número de casos que ele estudou a fundo do ponto de vista clínico, radiológico, mostrando que algumas delas tinham uma viragem tuberculínica, ou seja, o PPD, a prova tuberculínica era reator e tinham operações radiológicas importantes. E a descrição dele, dessas duas epidemias, é muito curiosa porque mostra aspectos que hoje, até recentemente, em 2020, são lembrados como característicos de um surto de tuberculose, de uma epidemia de tuberculose, que é a inclusão simultânea num período curto, no caso de dois meses, de um número maior de crianças, a viragem tuberculínica na época se chamava reatores fortes, que era uma reação mais intensa, alterações radiológicas, predominância, portanto, de crianças com reatores de tuberculina, mostrando que eles estavam infectados, e crianças pequenas com menos de três anos de idade. Então, essas condições, até hoje, elas são valorizadas de volta e meia, num país ou no outro, se identificam o surto de tuberculose e é curioso que essa observação persista. A maternidade de Campinas, em 2012, portanto, é um dado bem mais recente, também teve casos semelhantes, crianças que foram diagnosticadas com infecção latente, quer dizer, foram infectados por uma pessoa que trabalhava nessa creche, nessa maternidade. Então, se viu, isso aqui são notícias de jornal, mas, de qualquer forma, foi um problema que envolveu a Prefeitura de Campinas, vários técnicos do Ministério da Saúde foram acompanhar o desenvolvimento desse surto, e se viu que 106 crianças, 166 crianças analisadas, 13 tinham infecção latente, quer dizer, foi uma infecção de 7% a 8% das crianças, mostrando essa pequena epidemia num local fechado, que era uma maternidade, e uma auxiliar de enfermagem transmitiu a doença para outros, e todos os cuidados foram tomados naturalmente com relação a essas crianças. essa questão da tuberculose na infância como uma epidemia oculta foi levantada pelo professor Donald, da África do Sul, nesse artigo dele, que chamou a atenção disso. Até essa época, início dos anos 2000, a gente vê que a literatura tinha poucos relatos sobre a tuberculose na infância, e com esse impacto desse trabalho, se vê que, de fato, a tuberculose na infância tem uma importância muito grande do ponto de vista epidemiológico. Sempre foi colocada num plano inferior porque as crianças não transmitem doenças, as crianças não são vacilíferas, mas, no entanto, elas são reservatórias da doença e, de alguma maneira, indica que, quando nós temos muito caso de tuberculose na infância, é porque a tuberculose está mal controlada. Então, essa representação aqui gráfica mostra que, naqueles locais, naquelas áreas e que a população de crianças é muito volumosa, muito grande, as curvas de tuberculose tendem a desenvolver esse padrão. O aumento do número de casos nos primeiros anos de vida, depois uma queda e volta a se levar na adolescência até a idade adulta. Então, esse é o perfil de um país de alta carga de tuberculose com uma base populacional ampla, ou seja, muita criança, a curva de tuberculose descreve esse padrão. No entanto, naqueles países, basicamente, no Enxerga e Fogo Norte com uma base populacional baixa em criança, nós vemos que as curvas chegam a patamares muito baixos e, portanto, uma diferença enorme, mostrando que investir na tuberculose na infância é um dado que é importante do ponto de vista de cortar ou, pelo menos, minimizar essa pandemia de tuberculose que o mundo vive. Nesse sentido, nós vemos agora no relatório da UMS do Instituto Mundial da Saúde de 2020 que há grandes dificuldades, grandes barreiras. Isso mostra a situação nossa esse ano, em 2020, do ponto de vista de notificação do caso. Nós sabemos que o efeito da pandemia ocorreu em diversos níveis e aqui nós vemos em países como Índia, Indonésia, Filipina e África do Sul, que são países de alta carga de tuberculose, como a notificação foi prejudicada nesses primeiros meses, março, abril, maio, em função de que as atenções estavam voltadas para a pandemia, a população restrita em casa, muitas vezes não conseguiram o atendimento das unidades de saúde e, portanto, tiveram essa dificuldade enorme de se diagnosticar a doença. E a própria Organização Mundial de Saúde, a iniciativa NTB, ou seja, tentar terminar a doença, ou extinguir a doença de 2030, que é, evidentemente, uma meta muito ambiciosa, define alguns aspectos importantes nesse caminho de identificar lideranças, arranjar patrocinadores, conseguir várias iniciativas de prevenção da tuberculose, iniciativas de relação a, vamos dizer, a edlobar a tuberculose na estratégia de família, na saúde da família, encorajar a pesquisa na tuberculose da infância, que é um outro nó tremendo, até que se consiga em 2030 a eliminação da tuberculose nessa estratégia da União Mundial da Saúde. Portanto, nesse gráfico, para finalizar, nós vemos aqui como a incidência de tuberculose no Brasil poderia ou poderá ser afetada nessa estratégia da OMS, a estratégia pós-2015, que busca justamente a eliminação da doença em 2030. ou 2035. Então, nós vemos o seguinte, que no Brasil, na situação atual que nós temos, em 2015, agora estamos aqui em 2020, nós temos um descenso dessa curva, uma diminuição da incidência de tuberculose, baixa, 2% ao ano. E isso faz com que nós tenhamos uma perspectiva de melhorar essa queda da tuberculose com algumas implementações de novos instrumentos, melhorar as ferramentas que já se dispõem de conhecimento de prevenção, de tratamento. Se isso for verdadeiramente implementado, nós já vamos conseguir uma queda importante de 10% ao ano e que vai se manter em um patamar de 5% ao ano. No entanto, se, por volta, agora, em 2000, 2025, se tiver uma nova vacina, se tiver um investimento maior na prevenção da tuberculose, novas estratégias para, principalmente, prevenir, evitar que a criança se infecte e, consequentemente, não seja um reservatório de tuberculose para o futuro, espera-se que haja um descenso de 17% ao ano, o que vai levar, afinal, a patamares muito baixos buscando a famosa eliminação da tuberculose nesse momento. Bem, era isso que eu queria apresentar a vocês e agradeço pelo convite para participar dessa comemoração tão importante da DIP. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês hoje, numa data tão especial, comemoração de 50 anos de DIP da UFRJ. Meu nome é Marza Puccione Zoller, eu sou professora universitária, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Doença Infecciosa e Parasitária da UFRJ, há 8 anos, cerca de 8 anos, e professora associada da Escola de Medicina e Cirurgia já há 18 anos. Mas, na verdade, a minha história começa bem antes disso. Eu estou na UFRJ há mais de 30 anos. E minha formação, eu sou médica, formada pela Universidade Federal Fluminense, e logo após o término da minha faculdade, da minha formação, eu fiz prova para a residência médica e iniciei, então, a residência na UFRJ, em clínica médica, de Neurologia. Por ocasião, no final da residência, os residentes neuro podiam passar no serviço de doença infecciosa e parasitária, então, eu passei seis meses dando pareceres, e foi, assim, muito especial, porque foi uma época que tinha sido, há pouco tempo, inaugurada uma enfermaria de AIDS, estava na década da pandemia de AIDS, e eu vi as pareceres dos pacientes do 5F, e aí foi surgindo esse meu convívio com a neurodisfecção, foi exatamente nesse momento ainda quando residente. E o entrosamento foi muito bom com o serviço de DIP, porque, inclusive, a gente fez, ainda na residência, eu cheguei a documentar alguns casos, apresentar em congresso, e até o estudo desses pacientes, das manifestações neurológicas, dos pacientes com AIDS, que eu atendia, que eu acompanhava no serviço de DIP, acabei fazendo uma tese de mestrado, e depois até veio um prêmio da Academia Nacional de Medicina por conta desse trabalho. Foi um estudo importante, se eu não me engano, acho que foi pioneiro no estudo das doenças neurológicas, quando a gente começou a observar que pacientes com doenças neurológicas apresentavam uma sobrevida no máximo de seis meses, quando ele desenvolvia a doença neurológica, era uma situação muito caótica, tanto do ponto de vista em termos de discriminação, em termos de letalidade da doença, então, foi uma época bem difícil, em termos desse tipo de casos, de surgimento desse novo vírus, que era o HIV, que surgiu em 1973, que foi isolado, na verdade. Por conta disso, eu fiz o mestrado na Universidade Federal Fluminense, na ocasião, era o único mestrado de Neurologia no estado do Rio, e logo me preparei para fazer o doutorado, que foi na Alemanha, a princípio seria em HIV, só que durante esse período do mestrado, e aí eu devo dizer que eu fiz prova para Neurologista, na UFRJ, e logo depois da residência, um pouco por mês, eu entrei para o quadro de Neurologistas, no Hospital Universitário Fluminense, no Praga Filho, e aí dando continuidade ao atendimento dos pacientes com neuroais, no ambulatório, e aí surge uma doença que, de fato, o vírus havia sido isolado em 1980, antes mesmo do HIV, que era também um retrovírus que se chamava HTLV, e o HTLV1, no caso, ele causava uma doença neurológica em que o indivíduo apresentava uma dimensão de força nos membros inferiores, caracterizado por uma paraparesia espástica, e ainda nesse final de década, eu no ambulatório atendi um pai e uma filha sem diagnóstico, ambos com essa mesma doença, etiologia desconhecida, e no Hospital do Fundão começou a fazer a testagem, triagem, que era o Elisa, e eu logo pensei no diagnóstico e foi confirmado. Então, foram os primeiros casos que eu atendi, muito ligada ainda ao serviço de DIP, onde eu via os doentes, eu dava os pareceres mesmo depois como neurologista, dei continuidade ao trabalho que eu iniciei na residência. E aí, eu comecei a atender pacientes com paraparesia espástica, além dos pacientes com neuroide, também pacientes com paraparesia espástica no ambulatório, tendo feito um corte de pacientes. Só que, nesse momento, eu acabei indo para a Alemanha fazer o doutorado, interrompi essa assistência, esses doentes, mas foi continuada por uma colega da neurologia. E, assim, eu acho que a minha vida é cheia de questões, assim, de acontece. E quando eu fui para Hamburgo estudar HIV, eu fiquei, assim, pelo governo alemão, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, e eu fiquei muito insegura, porque eu queria um professor que fosse um pesquisador, um orientador pesquisador, que eu sempre fui muito dedicada, eu gostava de descobrir coisas novas e dentro da assistência, a descoberta, a percepção de alguma coisa diferente no doente, era o que me chamava mais a atenção. Então, eu queria realmente no doutorado ter um orientador que fosse um pesquisador. E em Hamburgo eu não encontrei isso, muito embora eu já estivesse na Alemanha estudando alemão, a gente tinha que fazer provas tipo um tópico para poder realmente entrar no doutorado. Então, durante esse período, eu acabei procurando um outro orientador e, por incrível que pareça, eu, quando fiz essa entrevista, foi alguma coisa muito interessante, porque na Alemanha o Herr Professor é muito venerado. Esse Herr Professor, que era o chefe da neurologia em Goethe, eu não o conhecia, não sabia nem quem era, só me falaram que ele era muito bom. E ele, na mesma hora, abriu uma agenda e falou, a senhora vem aqui falar sobre esse outro vírus, sobre esses casos aí de HTL. E eu fiz isso em alemão e eu não estava nem muito segura, mas ele era uma pessoa muito aberta, falou, a senhora vem, fala a língua que a senhora quiser. E eu fui e falei em alemão, apesar de só ter seis meses de alemão, e na mesma hora ele falou, não, esse lugar é aqui em Hamburgo, nós aqui somos especialistas em líquor e vamos estudar esses casos de HTL, o líquor desse HTL. E eu não sabia que eu estava diante do professor que era o presidente de sociedade alemã de neurologia e referência em líquor na Europa. Então, de fato, foi o que aconteceu, eu acabei estudando o líquor de pacientes e marcadores inflamatórios bastante modernos, a Alemanha era top, esse hospital era em Goettingen, a Georgi Augusto em Gertet, onde eu fiz, então, um doutorado sobre orientação do professor Klaus Schelgenhauer, estudando o líquor dos pacientes com HTLV1, novos marcadores inflamatórios. E, bom, e aí, quando eu retorno ao Brasil, já, além de ter estudado esses marcadores, acabei me tornando uma especialista em líquor e assumi o laboratório do Hospital do Fundão, mas sempre com um foco muito de pesquisa. E procurei organizar uma rotina que pudesse atender o maior número de pacientes dentro de uma universidade pública e dar continuidade aos projetos de pesquisa e aí veio a associação com outros pesquisadores do CCS, como o professor Peralta, que foi muito importante, impulsionando essa atividade de pesquisa em colaboração do Hospital do Fundão e do CCS na UFRJ, em neuroinfecção. Depois do doutorado, do meu retorno ao Brasil e eu assumi o laboratório de líquor, eu fui para o NEAGE fazer um pós-doutorado e aí lá que eu pude estudar um pouco mais a parte de, o que era muito novo na ocasião, estudo de carga pró-viral através da técnica de RT-PCR, acho que no Brasil ninguém nem fazia na ocasião, então eu tive que ir para o NEAGE, então é essa parte de, o que na Alemanha eu aprendi a parte de imunologia do líquor, nos Estados Unidos no NEAGE, sobre a orientação do doutor Steve Jacobson, eu aprendi a parte de biologia molecular, que foi muito importante, porque esses estudos de líquor, a gente trabalha sempre com imunologia e molecular, sempre combinado e que aumenta muito a acurácia do diagnóstico. Então, a partir daí, a gente, eu, enfim, continuei o processo, além disso, a gente começou a estudar também arbovírus e aí eu me tornei professora na Unirio, onde então eu comecei um novo ambulatório atendendo doente nesses últimos 18 anos com HTLV1. A gente, como professor, você tem uma visão multidisciplinar, então você não se, o foco não é só a neurologia, a gente, faz inúmeras pesquisas, tanto na área de fisioterapia, na área de laboratório, na área clínica, e aí o que é mais bacana é a integração dos alunos de pós-graduação com os alunos de graduação, que acabam formando uma equipe e essa equipe fica muito marcada na formação desses alunos, principalmente os de graduação. Então, a partir daí, a gente pôde se integrar e nos últimos anos o que acontece? O HTL, embora o HIV tenha tido toda uma evolução, inúmeras pesquisas, uma verba enorme de pesquisa, assistência, políticas públicas direcionadas até mesmo para a cura do HIV, para tratamento, diagnóstico, notificação compulsória, melhorou a qualidade de vida dos pacientes do HIV, o que foi muito bom. Nosso sistema de saúde foi maravilhoso nesse aspecto, fornecendo medicação a todos os doentes que vivem com HIV. Então, se evoluiu muito na área do HIV e o HTL veio, que hoje são 5 a 10 milhões de vírus infectados no mundo. O Brasil, ele ocupa o primeiro lugar nesse ranking, com cerca de um milhão e meio de indivíduos infectados ou talvez mais. Foi um pouco esquecido e a gente pode falar até negligenciado, porque não há pouco investimento, atinge uma população de baixa renda. Então, nos últimos anos, a gente tem observado que, em termos de evolução, o Ministério da Saúde colaborou com algumas manuais de orientação, mas, mesmo assim, o que a gente vê no dia a dia, o que eu vejo é que, muitas vezes, até mesmo os médicos especialistas acham que HTLV1 é HIV. então, eu já tive situações de casais que vão doar sangue e que, de repente, a esposa descobre que está com anticorpo e aí falam que ela tem que procurar um especialista, mas, na verdade, quando você faz só um teste de triagem, não faz o confirmatório, isso pode ser um falso positivo que aconteceu. Então, a doença foi negligenciada por vários aspectos, tanto em termos de testes diagnósticos amplamente distribuídos a nível de SUS, obrigatório, é uma triagem, um banco de sangue, um doador de órgãos, o que é muito bom, mas controla, é claro, controla a transmissão, porém, por exemplo, na questão do pré-natal, ainda é um problema, eu vejo muitas famílias que a mãe é infectada transmitindo para os filhos, filhos de 20 e poucos anos, dois infectados, então, essa questão familiar ainda é um problema para o HTL, porque não se faz na rotina, no pré-natal, a testagem do HTLV1, só, embora haja uma recomendação na sociedade obstetrícia, isso não é implementado no SUS. Então, isso é a nossa realidade, e o que a gente está observando nos últimos anos, foi que, assim, eu até fico bastante orgulhosa, porque uma ex-aluna, Carolina, ela teve grande iniciativa nesse aspecto, está na Inglaterra agora, e todos nós nos unimos, no sentido de que todos os pesquisadores brasileiros na área de HTL, não vou dizer todos, mas a maioria se uniu, criando uma rede brasileira de HTLV, e essa rede foi extremamente importante, porque chegou ao Ministério da Saúde, a gente fez cartas, ano passado, a gente publicou uma carta, agora outra carta saiu com o grupo da Unirio e do Emílio Ribas, então, assim, a gente está atuando em termos de política pública para chamar a atenção que esses doentes, eles muitas vezes não têm um centro de referência para serem atendidos, os médicos não conhecem tão bem a doença, porque esqueceram, e alguns não aprenderam que existe as complicações do HTL, que é uma doença multissistêmica, ela comete não só o sistema nervoso, dermatológico, reumatológico, é um doente bastante sofredor. E aí, com essa união desses pesquisadores brasileiros e centros que atendem a HTL, o que a gente observa é que muitas vezes os centros são formados por iniciativa do pesquisador e não propriamente de um órgão público que vai e estimula a formação de centros, mas são pesquisadores que atuam e conseguem alguma verba de um lado ou do outro para poder fornecer os exames, para poder realizar exames complementares tipo quantificação viral. Então, enquanto a gente tem verba, a gente consegue fazer, enquanto tem um projeto, a gente consegue fazer e oferecer para a população. mas depois, quando a verba acaba, obviamente, isso não tem continuidade. Então, o que existe no Brasil são centros de pesquisa com algumas exceções que atendem a HTLV. A Bahia é uma exceção porque o governo do Estado apoiou a criação de um centro governamental, onde está o professor Bernardo Galvão, Fernanda Grassi. Então, realmente, o governo estadual deu as mãos aos pacientes, à ONG, e aí criou um centro ali naquele local. Para isso, o que a gente vê são os pesquisadores tentando, de alguma forma, estudar e aí, com essa verba de projeto, consegue melhorar um pouco a qualidade de vida, a assistência a esses doentes. Então, agora, com a criação da Rede Brasileira de HTL e a união desses pesquisadores do Brasil inteiro, se acredita que isso está sensibilizando muito mais do Ministério da Saúde, que está à frente com uma coordenadora que também tem interesse em atuar nessa área, tem promessas de atuação, de melhoria. Então, já estão sendo criados documentos novos para, exatamente, permitir criação de centros de atendimento, de assistência, porque é bastante difícil quando você é um pesquisador, você está isolado ali, por mais colegas que você tem te apoiando, alunos, um programa de pós, mas é diferente quando você tem um centro governamental que está ali e o doente sabe para onde ele deve ir. O que acontece nos dias de hoje é que os poucos centros já estão lotados, não tem como receber mais pacientes e os centros de pesquisa eles têm um limite também. Então, esse doente ele acaba ficando um pouco vamos dizer assim, negligenciado a nível do sistema invisível, então por isso que a gente começou agora uma campanha lembrando que dia 10 de novembro é o dia mundial de luta contra o HTLV e a gente começou uma campanha dizendo aos doentes você não é invisível para mim. O desenvolvimento científico ele sem dúvida ele tem uma importância direta e indireta na melhoria da qualidade de vida assistência porque se conhece um pouco mais da fisiopatogenia do diagnóstico então você pode fazer um diagnóstico mais precoce você que conhece pesquisador que conhece a área de estudo você sabe que é possível fazer um diagnóstico mais precoce porque a gente precisa de uma infraestrutura para tornar isso para todos não só para aqueles pacientes que estão em projetos pesquisas então hoje sabe que o vírus ele atinge o sistema nervoso ele desencadeia um processo inflamatório no caso da neurologia crônico um processo inflamatório crônico mesmo os pacientes que tem uma carga viral proviral alta que são infectados tem um alto risco de desenvolver doença então isso tudo é importante no sentido que ah bom peraí eu sei que eu sei que a doença é inflamatória porque o HTL ele provoca ou uma neoplasia muito grave com o linfoma ou doenças inflamatórias crônicas então no caso da doença neurológica eu sei que ela é inflamatória já tem vários estudos mostrando que o corticoide pode alterar a história natural quanto mais cedo eu fizer esse diagnóstico melhor para o doente porque eu vou protelar a evolução dessa doença então a doença neurológica ela começa com uma admissão de força mas em 10 anos a maioria dos pacientes está restrito a cadeira de rodas se eu fizer o diagnóstico nesse momento que o paciente já está na cadeira de rodas não adianta mais eu entrar com corticoide entrar com anti-inflamatório porque a lesão já está constituída então eu tenho que fazer o diagnóstico precoce precocemente iniciar o tratamento precoce para pelo menos junto com a fisioterapia eu vou melhorar a qualidade de vida desse doente além do mais hoje a gente sabe que qualidade de vida envolve vários aspectos inclusive a questão do próprio paciente sentir que ele tem um centro aonde ele vai chegar vai ser tratado vai ter uma reabilitação apropriada vai ter psicólogo esperando por ele ele vai ser acolhido então isso com certeza melhora a qualidade de vida daquele indivíduo então são vários aspectos que podem atuar nessa área que precisam a gente precisa ter uma atuação mais plena a nível de saúde pública isso a gente observa os pesquisadores porque muitas vezes a gente faz pesquisa a gente conhece a doença porém não se pode aplicar para a sociedade a gente a gente sente às vezes esse distanciamento você publicou um dado super importante numa revista importante tem alto impacto às vezes até um highlight na revista numa revista americana europeia ou brasileira enfim mas é um highlight mas você está longe de ter o poder de aplicar aquilo no dia a dia do doente isso é um pouco frustrante então em relação ao HTL eu acho que a criação de uma unidade não mais de pesquisadores individualizados nos seus mundos mas criando uma rede de conexão um apoiando o outro isso tem acontecido no HTL a gente tem trabalhado bastante em colaboração é fundamental para sensibilizar as autoridades de saúde pública para que mostrar olha existe essa doença 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 invisível existem coisas que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida desses doentes e a gente precisa atuar conjuntamente em relação ao programa de pós eu acho para mim foi também sensacional porque como eu disse a neuroinfecção começou no serviço de DIP quando eu era residente e o meu interesse começou exatamente aí e daí acabou partindo HIV HTL arbovírus líquor e tudo muito integrado e aí eu acabo também por acaso retornando ao serviço me candidatando a professora em 2012 por pauta 2012 quando eu me dedico integralmente ao UFRJ durante quatro anos assumi uma chefia de laboratórios da patologia clínica e senti a necessidade de ter alunos porque eu me desliguei de um outro programa exatamente para eu poder me dedicar integralmente aos laboratórios do UFRJ durante quatro anos então eu achei que seria muito importante não parar essas pesquisas e foi muito bom porque a gente tem feito tem formado excelentes profissionais e eu acho que esse é um ponto fundamental no programa de pós não só os artigos que a gente publica mas os profissionais que a gente está formando aí para a sociedade que vão dar continuidade a todo esse trabalho então nisso eu posso dizer que eu sou muito grata e muito feliz eu tenho duas alunas de doutorado elas estão trabalhando na parte de infecções virais que se chama nervoso central e líquido céfalo-aquidiano desenvolvimento de marcadores imunológicos e moleculares ambos os trabalhos são muito importantes o trabalho da aluna Cíntia já está quase nos finalmente então a gente mostrou que quadros de infecções virais e pós-infecciosos 36% foram causados por arbovírus nós encontramos no líquor mostramos a produção de um anticorpo específico no líquor como um potencial marcador então um trabalho bem interessante que a gente foi desenvolver aí no programa de pós da DIP e na UFRJ e a outra aluna ela está começando agora também a gente vai tentar delinear agora com uma técnica mais moderna metagenômica o estudo do líquor de pacientes também com suspeita de inspecção viral para determinar um perfil epidemiológico avaliar se existem mutações agora com a chegada do coronavírus comparar esse perfil epidemiológico nesse momento e comparando ao momento anterior então vai ser bem importante esse trabalho também mais direcionado para líquor e infecções virais que na verdade é paralelo ao HTL há 18 anos eu também trabalho com arbovírus inicialmente era dengue depois entrou a chikungunya e a gente está aí com bastante interesse em desenvolver coisas novas programa e inclusive a nossa linha de pesquisa em neurofecção e líquido cefogiano está aberta para novos alunos para aqueles que tenham interesse nessa área porque é assim a gente sempre procura fazer uma correlação clínica laboratorial os trabalhos não são só de laboratório tipo a gente sempre correlaciona isso tentando associar ao diagnóstico desses doentes tentar colaborar de alguma certa forma para que ocorra um diagnóstico mais precoce para que a gente tenha um conhecimento maior das infecções no nosso meio então são trabalhos que tem um objetivo prático muito grande em termos de assistência muito obrigada gente boa tarde boa noite meu nome é Cristina Ruffer eu sou orientadora permanente do curso minha principal área de atuação tanto acadêmica quanto assistencial é em saúde materno-infantil infecções relacionadas à saúde materno-infantil a Simone pediu para eu conversar com vocês sobre o surto da zika e qual foi a nossa resposta em relação ao surto da zika primeiro a gente começou a ouvir casos grupos e conversas nossa olha parece que a zika não é tão não é uma infecção tão boba quanto a gente pensa não é só uma doença exantemática já estão começando a descrever casos de má formação congênita relacionada à zika será se é será se não é a gente começou a ouvir sobre isso mas quando ficou foi realmente visto a associação entre as má formações congênitas depois a síndrome congênita da zika e a infecção inútero a infecção da gestante com o vírus da zika a gente se sentou lá no IPPMG e um grupo multidisciplinar um grupo bem grande nós éramos infectologistas pediatras neurologistas neurologistas fisiatras que trabalhavam com neurodesenvolvimento que trabalham com neurodesenvolvimento oftalmologistas todo mundo resolveu fazer uma força tarefa para ajudar para tentar entender e atender essas crianças nessa mesma reunião numa reunião seguinte a gente viu que tinha um edital da Faperge aberto sobre isso poxa então vamos tentar a gente tentou fazer um estudo de corte multicêntrico a gente tentou usar o ERG junto mas aí o ERG teve problemas com a crise do estado e não pôde participar com a gente então só fomos nós e aí nós começamos a além de abrir o ambulatório para gestantes com zika e para as possíveis crianças infectadas a gente também começou a montar uma corte de gestantes e uma de crianças expostas ou infectadas ao vírus da zika com isso começaram a vir as crianças o primeiro menino não vamos esquecer porque foi uma coisa assim a gente não esperava ele chegou no nosso ambulatório no dia marcado tudo direitinho mas é um fenótipo muito que a gente nunca tinha visto antes a gente estava acostumado a gente atende toxoplasmose citomegalovírus desde que o mundo é mundo mas a gente nunca tinha visto aquele tipo aquele fenótipo de microcefalia onde a cabecinha até aqui estava bonitinha e atrás parecia que era cortada era um fenótipo muito estranho que depois até a gente descobriu que se adaptava e não ficava tão diferente assim dos outros microcefálicos e aí começou uma série de problemas que a gente não sabia junto com essa criança com microcefalia vinha uma criança muito irritada uma criança que logo em média quatro meses de idade desenvolvia crises epilepsia severa às vezes com síndrome de oeste que precisava internar para fazer corticoterapia com problemas oftalmológicos sérios possíveis problemas audiológicos sérios precisando de fisioterapia fonoaudiologia muita muita intervenção mesmo e aí trabalhamos trabalhamos muito e foi uma época muito difícil para a gente com toda essa trabalheira no meio de um começo de crise econômica no estado onde até na alerja eu fui parar porque eu fazia parte do grupo da Faperg que tinha ganho o edital da Faperg sobre microcefalia então a gente estava lá defendendo o dinheiro para a pesquisa da microcefalia no estado do Rio de Janeiro e com essa história toda a gente acabou indo parar na Organização Mundial de Saúde nos chamaram para uma reunião e de lá fizeram um consórcio sobre Zika da Organização Mundial de Saúde e quando a gente foi nesse consórcio a gente se deu conta que puxa vida a maioria dos participantes desse consórcio são brasileiros então por que não fazer um consórcio nosso e aí a partir disso a gente fez o consórcio brasileiro que foi outro grande aprendizado e assim foi um grupo maravilhoso que se formou e que a gente não consegue se separar de jeito nenhum então a partir de uma história trágica que eu acho que a síndrome da Zika congênita é uma história trágica a gente aprendeu muito tanto como pesquisador como médica mas também como ser humano as mães dessas crianças nos ensinaram horrores a gente atendeu a gente atende até hoje primeiro foi uma mãe que a gente a primeira vez dela era uma menina de 17 anos tinha acabado de ter neném bebê com microcefalia e chega junto com ela vem a mãe dela a avó da bebê que também estava grávida aí essa avó me conta puxa olha que gozado ela não teve nada e nasceu o bebê dela nasceu com microcefalia e eu que tive Zika que tive as manifestações clínicas da Zika o meu bebê não tem nada eu marquei essa gestante essa avó gestante para o meu ambulatório de gestante para uma visita mas logo depois ela pariu e pariu um bebê também microcefálica então eu tenho a gente tem a gente acompanha lá no IPPMG a tia e a sobrinha com síndrome da Zika congênita e assim por mais de um ano para a menina para a mãe de 17 anos a mãe da primeira pacientezinha estudar essa avó levava e trazia as duas para todos os atendimentos do IPPMG então eu aprendi muito com essas mulheres eu aprendi muito com essas mães e aprendo de muito com as crianças eu e todo o nosso grupo que é um grupo enorme eu acho que abri muita coisa para o setor para o IPPMG e também em ciência abriu muita porta para a gente e foi uma experiência muito 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 enriquecedora mas que eu não quero repetir se possível não na minha vida estou boa de Zika por enquanto tá muito obrigada tchau tchau